Música Também foi embora Fecharam-se as formas Sozinhos de novo Tive que sair Quero ver vocês, hein? E sair de que jeito Se não tem o rumo Para onde vou Muita vagamiz E lembre que estou Em uma boate Aqui na zona sul E eu Prevido mais E não consigo me lembrar Sequer Como era o homem Daquela mulher A flor da noite Na água na noite azul Mais um Música Música Eu quero que Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque eu já estou cansado De ser o meu medo Pra curar o seu tédio Quando os seus amores Não se ativerem E aí Eu sei de ser o seu palhaço Você é o que sempre quis Eu sei de curar a sua força Quando você não se sentir Por isso é que decidi O meu telefone O meu telefone Você vai Discar Para as dizes Telefone Mundo Não pode De ser o seu Eita Abre Chora Galera Vamos beber Amar Tá difícil Viu Ou se me perde Na casa Que eu desapareça Que eu nunca mais Te procure Pra sempre Te esqueça Posso fazer Sua bondade Entender Teu pedido Mas esquecer A bobagem É tempo Perigo A ira Ouver Teu E de Saudade E Helena Carta Teu pedido Segura Simone Mas Fazer Essa dor Que me lade E o que? Mais bom Mas Esse amor O senhor É Quem gostou mais da mulher? Linda demais Gente Só que isso é lindo assim Porque vocês comentam Obrigado Obrigado Vai, Zói, vai! Vai, Zói, vai! Vai, Zói, vai! O Michel do canal, é! Melhor do dia! Tá bom, Michel! Já filmou bastante, caralho! Vai, Zói, vai! 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 Vore, Zói, vai! Vira, Zói, vai! Vai, Zói! Viva, Zói! Viva! 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 Viva, Zói! E se que diz, eu vou se que é uma maca joa, eu me levo todo o mundo, se diz, se separei a pluma, quando vai, se faz. E se que diz, eu vou se que é uma maca joa, eu me levo todo o mundo, se diz, se vai, eu me levo todo o mundo. O que é isso? 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 O que é isso?